Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Hoje vamos fazer uma breve análise, um overview da armadura gama do Curve Tarot, esse nome é meio chato de falar E basicamente o Curve já está disponível na sua versão Arque Aguerrido, já tem gameplay no canal para vocês conferirem Darem uma olhada nas principais diferenças em relação ao Curve normal e hoje a gente vai ver também as diferenças da nova armadura, beleza? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube, sem mais delongas, vamos lá conferir Bom galera, vamos mostrar aqui basicamente como que ela ficou Basicamente essa nova armadura do Curve, ela está mais, como é que eu posso dizer, né? Ela está um dourado mais claro, né? Como se fosse um ouro mais claro Está bem bonito, eu achei que o Curve também está nessa mesma pegada, né? Está um dourado mais claro, achei que ficou legal Essa cor que normalmente eles mudam um pouquinho a cor Gostei da armadura, apesar de que não tem tantas diferenças assim Mas está mais brilhante, mais bonita E vamos lá falar um pouquinho das partes da armadura A gente começa aqui com o capacete Vocês veem aqui que precisa da pepita Imperatriz de Curve Tarot Basicamente eu finalizei o cerco do Curve duas vezes E peguei apenas quatro pepitas, né? Então acho que ele vai ter que farmar bastante para pegar aí o set completo do Curve O capacete, basicamente, ele nos oferece aí Um engaste nível 3 e dois engastes nível 1 Vem Prolongar Poder e Resistência e Atordoamento Então Prolongar Poder, galera Normalmente vai ser utilizado para quem usa Charge Blade Para quem usa Transmachado Duplas lâminas Essas armas que normalmente tem uma carga E você quer que você mantenha um tempo maior com ela carregada Então, basicamente, Prolongar Poder normalmente é usado nesse tipo de arma, né? Inclusive tem build aí no canal Por exemplo, a build que eu utilizei contra o Ark Tempered de Xenogiva A build de Glaive utilizar o Prolongar Poder no máximo Para poder manter ali os buffs no máximo por mais tempo, né? Quando você pega os buffs da Insect Glaive, manter por mais tempo Então todas essas armas vão se aproveitar disso Eu vejo esse capacete aqui como uma possibilidade aí para esse tipo de build Para essas armas a gente tinha aí o capacete recente do Ark Tempered de Xenogiva Que tem três slots, é uma boa opção também Porém, vejo que esse novo capacete aqui vai ser uma boa opção para essas armas melee Principalmente essas armas que tem aí carregamento, né? Que você quer manter a arma carregada por mais tempo Então, acho que é uma ótima opção para quem utiliza esse tipo de arma Você vai ter ainda resistência a atordoamento Que para armas melee, no geral, é sempre bem-vindo, né? Já que você está ali no corpo a corpo com o monstro Vira e mexe você vai tomar uma porrada e vai correr o risco de ficar atordoado E você que está usando arma melee não vai querer isso Claro que quem usa arma à distância também tem o risco de ficar atordoado Mas quem está ali no corpo a corpo sempre vai ter uma probabilidade maior, né? Então, acho que essa peça aqui é interessantíssima para quem usa armas corpo a corpo E é uma peça interessante porque ela tem bastante slots, né? Um slot nível 3 que vai te dar a possibilidade de colocar três tipos de joias Tanto o nível 3, 2 e 1 Já abre uma gama de variações E ainda tem aí duas skills que podem ser aproveitadas pelas armas corpo a corpo Beleza? A parte do peitoral, a gente vai ter também um foco aí para as armas corporais Utilizando aí dois níveis de artesanato Um nível de agitador E apenas um slot nível 1, né? Então, meio pobre de slot Porém, pode servir aí para quem está fazendo builds baseada em afiação, né? Afiação branca Pode vir a calhar essa parte aqui Apesar de que eu achei um pouquinho solto esse agitador ali Nessa parte, né? Não sei se essa parte vai ser tão interessante assim Mas, como complemento, às vezes você fez ali uma build Faltou ali alguma coisa para colocar sua arma na afiação branca Vai ter aí uma opção Que é o peitoral do curvo O peitoral do curvo normal é muito bom Ele vem ali com dois níveis de atordoamento E dois níveis de reforço crítico Eu acho ele mais interessante do que esse aqui Mas fica mais uma opção aí de artesanato Que é sempre bem-vindo também Quando você quer jogar com a build de dano máximo Fiação branca, beleza? Ah, e agitador Para quem não sabe Normalmente você vai estar aumentando o ataque do seu hunter Quando o monstro que você está enfrentando Entrar no modo enraged Quando ele entrar em modo furioso, né? Tipo o Black Diablos o tempo todo está furioso O Kirin vira e mexe também Ele fica com raiva O Devil Joe também Quando ele entra naquele modo dele todo vermelho Com o peito vermelho Aquilo ali Ele entrou no estado furioso dele, né? Então Nesse momento o agitador Entra em ação Aumenta aí o seu ataque E aumenta a sua probabilidade também De acertar dano crítico A sua afinidade, no caso Beleza? Para o braço aqui Temos dois níveis também De artesanato E um nível de constituição Mais uma vez Apenas um engaste nível 1 Achei um pouco pobre também Essa parte aqui Não me chamou tanta atenção Acredito que vai caber mais Em uma build Que esteja utilizando Por exemplo Dual Blade, né? Se você estiver focando Em colocar a constituição ali Para Reduzir o gasto da sua estamina Para ter Maior estamina disponível Para estar dando os combos E também A fiação branca Para você bater forte Eu vejo que essa parte aqui Vai se encaixar mais Em uma build De Dual Blade, né? Se vocês tiverem Outras sugestões Deixem aí também Alguma outra Arma que vocês acham Que pode caber Essa parte aqui Deixem aí nos comentários Aqui a gente já tem Uma peça Que me chamou bastante atenção Que é A cintura gama Do Kuf Tarot Eu gostei bastante Porque reforço crítico Exploração de fraqueza E ainda tem Um slot nível 3 Então Pô Isso aqui pode complementar Bastante builds Aí, né? Já são duas skills Extremamente utilizadas O reforço crítico Que vai aumentar O nosso Dano crítico Que por padrão É 25% Você deu um dano crítico Vai tirar 25% a mais Com mais um nível De reforço crítico 30% Em vez de 25% 30% Exploração de fraqueza Que quando está Nível 3 Já aumenta 50% Aí a nossa Probabilidade De acertar Danos críticos Então Quase sempre Você vai querer Ter essas duas skills Aí na sua build Achei uma ótima opção Pra complementar Builds aí Gostei bastante Dessa parte Até o momento Gostei muito Do capacete Principalmente Da cintura Da cintura E também Gostei aqui As pernas As pernas De cubo tarot Basicamente Nos dá um slot Nível 3 Um slot Nível 1 E ela nos dá Dois níveis De agitador Então se você está fazendo Uma build aí De agitador Por exemplo Outro monstro Que fica bravo Que a gente Enfrentou recentemente É o próprio Arctempre de Xenogiva Essa parte aqui É muito boa Pra entrar numa Build do Arctempre de Xenogiva Por quê? Porque ela vem Em bloqueio de calor A gente teve que utilizar Contra o Arctempre de Xenogiva Quando o Xenogiva Deixa o chão Todo alaranjado Você vai pegando fogo E vai queimando Ali por conta do calor E o próprio Curve Tarot Também Que tem agora Aquele ataque De calor E tudo mais Isso aqui pode ser Utilizado contra os dois E o modo agitador O próprio Arctempre de Xenogiva Ele fica todo Laranjado Entra naquele modo Furioso dele Já tem dois níveis Aqui Vai aumentar Mais 8 de ataque Mais 6% de afinidade Se você quer fazer Por exemplo Uma build Contra o Arctempre de Xenogiva Isso aqui vai cair bem Pra caramba Assim como Isso aqui também Pode ser utilizado Também numa build Contra o próprio Arctempre de Xenogiva Porque na terceira fase Ainda com toda aquela camada Antes ele não soltava Aquela onda de calor Como ele está soltando agora Então Está usando com mais frequência E está com uma intensidade maior Então fica uma opção Também A ser usado Eu gostei bastante Como eu falei Da perna Da cintura E do capacete Principalmente E a armadura Do Cove Sempre tem Alguma peça Bem útil Para ser utilizada Além de ser Uma armadura Que tem resistência A fogo E a gente Tem vários Monstros fortes De fogo Nesse jogo Então É uma armadura Interessante Gostei E o visual dela Também lembra Aldebaran de Touros Bem bonita Toda dourada Cavaleiro dourado Para quem curte Cavaleiro do Zodíaco Basicamente É isso aí Galera Agora é correr atrás Jogar bastante O Cove Está dropando Várias armas Muito boas O drop Melhorou bastante E vai ser mais Recompensador Está fazendo O cerco Do Cove Tarot Beleza Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Quem gostou Dá aquela voadora De dois pés Online Que ajuda demais Aqui o canal No Youtube Deixa aí nos comentários O que você achou Dessa armadura Quais foram as partes Que vocês mais gostaram E quais vocês Acham que vão mais utilizar Nas builds De vocês Comentem aí Eu gostaria de saber No mais É isso Se você Não é inscrito No canal Fica o convite Para se inscrever Se já é inscrito Fica o convite Para assinar O sininho De notificações E não perder Os próximos vídeos E lives Do canal Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E se inscrever 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 E se inscrever